E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero ajudar você a solucionar um problema muito comum no celular, que é quando infelizmente ele fica sem som. Você vai conferir um guia completo atualizado para 2023 para poder solucionar esse problema de uma vez por todas. Mas antes de partir para o passo a passo completo, eu já preciso avisar para você que está assistindo esse vídeo no celular que está com o problema, ativar a legenda. Assim você vai conseguir entender e conferir todo o passo a passo para a solução do seu problema. E é inclusive por isso que eu estou deixando o aviso aqui na tela. Com isso explicado, começando do básico, a nossa primeira dica para você resolver o problema é verificar se o seu smartphone não está no mudo. Para fazer isso, você desliza aqui a barra de status. Aqui pessoal, veja que o celular está no modo silencioso. Essa opção também poderia ter o nome mudo. Você vai tocar em cima até que apareça aqui o modo som. Daí uma outra coisa que eu indico você fazer é tocar e pressionar em cima. Aqui você deixa no modo som e acessa a opção volume. Aqui você vai verificar se está tudo no máximo. E se não tiver, você vai colocar. Isso porque pode até ser que, por exemplo, a mídia estivesse com volume alto, mas o toque e as notificações poderiam estar com o volume mudo. E com essa configuração, você consegue aumentar o volume de todo o som do seu telefone. Agora, faz o teste e verifica se o problema é solucionado. Outra coisa que você pode verificar também é se o modo não perturbe está ativado. Para fazer isso, você desliza novamente aqui a barra de status. Aqui pessoal, dentre as opções, você vai procurar pelo modo não perturbe. Aqui no smartphone da Samsung, eu jogo para o lado e eu encontro aqui o modo não perturbar. Veja que ele está habilitado, pois está com uma cor azul, diferente dos demais itens. Para poder desativar esse modo, é só tocar em cima e pronto, ele já é desabilitado. Daí você faz o teste e verifica se o seu smartphone já volta a tocar normalmente. Se isso não resolveu, nós também indicamos que você verifique se o Bluetooth do seu celular não está ativado. E eu vou te explicar o porquê. O que pode ocorrer é que você pode estar conectado a um outro dispositivo Bluetooth e por conta disso, o som não está saindo no alto-falante do seu celular. Por isso, eu te indico desativar e fazer o teste. Para fazer isso, você volta aqui na barra de status. Aqui pessoal, você vai procurar pelo ícone do Bluetooth. Veja que aqui ele está habilitado. Você vai simplesmente clicar em cima e vai desativá-lo. Agora você faz o teste no seu telefone e verifica se o alto-falante volta a funcionar. Ele voltando a funcionar, quer dizer que esse era o problema. E aí, o que eu indico você fazer? Você não precisa parar de usar o Bluetooth. Você vai tocar em cima aqui dessa opção. Vai ativar ele. Ao ativar o Bluetooth, provavelmente ele vai se conectar automaticamente a algum dispositivo que você tem aqui em dispositivos pareados. Então, o que eu recomendo você fazer é tocar sobre aquele dispositivo que ele se conectou. Então, você toca aqui nas configurações dele. E você vai, então, despariar esse dispositivo. Clicando aqui, ó. Pode clicar em despariar. E com isso, você vai poder utilizar o Bluetooth normalmente quando você quiser. Caso o problema ainda não tenha sido resolvido, a nossa quarta dica é você limpar o cache e forçar a parada de alguns aplicativos do sistema do seu celular. Para fazer isso, você vai abrir as configurações do seu smartphone. Aqui nas configurações, você vai acessar a opção aplicativos ou apps. Em alguns casos, você terá que clicar na opção para poder gerenciar os aplicativos instalados. Em outros, ele já vai aparecer uma lista completa com todos os aplicativos que você tem no seu telefone. Ou então, pode acontecer assim como o meu. Onde você precisa clicar aqui para ver todos os aplicativos. Quando ele listar aqui todos os seus aplicativos, você terá que procurar pela opção para mostrar os aplicativos do sistema. Aqui no meu caso, eu clico nos três pontinhos e vem até a opção mostrar apps do sistema. Pronto, então agora ele já faz uma lista completa para a gente com todos os aplicativos que nós temos instalados no telefone, inclusive aqueles que são padrão do sistema. Aqui pessoal, alguns smartphones oferecem uma barra de pesquisa para você digitar pelos aplicativos. Se o teu smartphone oferecer essa opção, você vai digitar por dispositivos de entrada. No meu caso, eu não tenho essa opção, então eu vou procurar manualmente aqui, por ordem alfabética e eu encontro aqui, dispositivos de entrada. Chegando nele, toca em cima. Aqui você vai ir até a opção armazenamento e cache e vai limpar o cache desse aplicativo. Então toca aqui e faz a limpeza dos dados em cache. Agora você volta e vai procurar a opção para forçar a parada desse aplicativo. Então você clica em cima e agora você vai clicar em OK para poder confirmar essa ação. Pode voltar aqui em cima. Agora você vai procurar pela opção serviços do smartphone. Então você pode pesquisar por essa palavra ou por ordem alfabética novamente. Você encontra aqui já também a opção serviços do smartphone. Daí é só tocar em cima dela. Depois você clica aqui em armazenamento e cache. Clica para limpar o cache do aplicativo. Volta. Clica em forçar parada. E confirma a ação clicando em OK. Então após ter feito a limpeza dos dados em cache e forçado a parada destes dois aplicativos, você irá reiniciar o seu smartphone e vai verificar se o problema foi solucionado. Agora, caso nada disso tenha resolvido o problema, a nossa quinta dica é você limpar a entrada de 3.5mm para fone de ouvido do seu smartphone. Para fazer essa limpeza, você pode usar um cotonete com álcool isopropílico. Limpe com cuidado e delicadamente. E depois disso você faz o teste e verifica se o problema foi solucionado. Agora, caso o problema não tenha sido resolvido, você não conseguiu efetuar a limpeza da entrada de fone de ouvido ou até mesmo por algum motivo o seu celular está com um bug e está definido para usar o fone de ouvido mesmo que ele não esteja conectado, o que podemos fazer nesse caso é recorrer a algum aplicativo da Play Store que corrige o problema. Existem várias opções lá na loja. Vou te mostrar como usar uma delas. Para fazer isso, pessoal, você vai abrir a Play Store no seu celular. Aqui você vai clicar na barra de pesquisa e vai digitar Headphone Mood Off. Então você vai clicar em Pesquisar e vai buscar pelo ícone desse aplicativo aqui. No meu caso, ele aparece na segunda opção. É esse que tem um ícone amarelo. Esse aplicativo conta com mais de 1 milhão de downloads na Play Store com uma nota de 3,8 e mais de 2 mil avaliações. Vou fazer a instalação do aplicativo no meu celular. É um aplicativo que possui anúncios, então logo quando você abrir já vai carregar um anúncio. Você vai clicar aqui em Go. Quando ele abre o aplicativo, ele vai carregar nessa tela. Aqui, o que você pode fazer? Primeiramente, você vai clicar aqui no botão Teste e ele vai começar a tocar um som no seu telefone. Daí você verifica se o som vai sair pelo alto-falante do seu aparelho. Não saiu? Você vai alterar aqui o modo. Então é só você clicar aqui ao lado e ele vai alternar aqui o modo para poder sair no alto-falante. Aí você clica em Teste e verifica se o problema é solucionado. Provavelmente, já vai resolver o problema. Uma outra coisa que você pode fazer também é clicar aqui em Fix. Clicando nesse modo, ele alterna para poder utilizar o alto-falante do seu telefone como padrão. E aí você clica aqui em Teste e verifica se o problema é solucionado. Agora, se nenhuma dessas dicas resolveu o problema no seu celular, a minha indicação é que você busque uma assistência técnica, pois esse pode ser um problema físico do seu aparelho. Irá precisar de reparo. Mas eu acredito que com essas dicas, você vai conseguir resolver o problema no teu celular e vai voltar a ouvir o som no seu smartphone. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui embaixo nos comentários qual das dicas resolveu o problema no teu caso. E se você tiver uma dica extra que eu não passei aqui, mas que resolveu o problema no teu celular, deixe aqui também nos comentários para poder deixar esse vídeo ainda mais completo. E se você gostou, deixa o gostei, compartilha o vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais e não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado, é só clicar e conferir. Clicando aqui, você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.